A Licenciatura em Psicologia disponibiliza um plano de estudos atual e alinhado com as orientações profissionais da Psicologia em Portugal, na Europa e nos Estados Unidos da América. Esta licenciatura baseia o seu modelo académico em práticas pedagógicas inovadoras com foco na resolução de casos e práticas simuladas, permitindo que os estudantes desenvolvam as suas competências em cenários realizados de forma segura e controlada. Através de eventos interdisciplinares, os estudantes têm a oportunidade de interagir com profissionais e equipas de diversas áreas. Adicionalmente, os estudantes realizam ainda dois momentos de estágios de observação em instituições parceiras. Venha conhecer a Licenciatura em Psicologia da Universidade Europeia. A Licenciatura em Psicologia da Universidade Europeia